E aí pessoal, beleza? Vamos lá. Vamos para mais um vídeo. Bom, fui hackeado novamente e os hackers não param, né? Na verdade foi assim, ó. Vamos lá. Ontem eu baixei um programa aqui, né, para pegar o índiozinho, a índiazinha, né, e tornar eles um pouco menor, né? Mas com a resolução normal, só que menor. E aí o que acontece? Eu nem sei que programa que era, nem lembro. Eu peguei e acabei escolhendo o que não deu certo. Só que eu baixei do site, ali no momento, né, eu nem acabei nem vendo. E acabaram que entraram aqui na minha conta, colocaram... Como é que é? Uma... Uma foto, né, de uma mulher aqui. E quando eu fui entrar aqui no celular, vamos lá, deixa eu ver se está me filmando. Tá, né? Aqui, ó. Aí, quando eu peguei aqui o celular, eu entrei agora, né, no Instagram. Vamos ver aqui. Tem uma conta que está de um jeito, a de outro. Está meio estranho aqui. Aí ele apareceu uma foto de um hacker aqui, né? Aí, consegui tirar, consegui entrar no Instagram. Eles mandaram verificação, nem sei o que que é isso. Olha lá, tem que ser lamor se for 3 bitcoins. Ó, é hacker, né? Então, entraram e invadiram. É, conseguiram a minha senha e pegaram e entraram aí, né? Ó, quer ver? Eu vou clicar aqui. Eu não queria clicar aqui que eu não sabia o que que era. Eu não mexo nem com isso, né? Então, isso aqui é hacker. Vamos tirar, excluir. Sim. Pronto. Vamos entrar no Instagram de novo. E bloquearam também a... Nossa, roubaram 600 milhões do Axie Infinity. Vamos ver agora meu perfil, né? Vamos ver como é que está aqui. Meu pai. Tem que tirar essa foto aí, né? Vamos tirar essa foto. Editar perfil, alterar foto. Alterar foto do perfil. Nova foto. Vamos ver aqui. Galeria, câmera. Pronto. Coloca a foto eu e o bebê. Vamos ver. Pronto. Vamos dar um F5 aqui. E tá aí, né? Mudou a foto. Tá tudo certinho. Mas, enfim. O pessoal hackeou aí de novo. Coisas que a gente baixa pela internet. Quer ver? Vamos colocar aqui. Ah, Light Image Resizer. Esse aqui que eu baixei, tá? Foi em algum desses vídeos que eu vi, aí baixei. Eu podia ter pegado do site, mas aí eu vim aqui, eu tava com pressa. Tá? Foi esse programa aqui que eu baixei, que roubaram minha conta aí. E aí, do Facebook, tá assim, ó. Bloquearam. Não consigo acessar. Aí também não faço muita questão do Facebook. Tá? Bloquear. Bloqueou. Nem entra aí no site dele. Sei lá o que que é. Enfim. Então, não baixe esse programa aí. Light Image Resizer aí. Que tá roubando a senha aí de vocês aí. Ou boa minha, né? Então, tome muito cuidado aí pra baixar essas coisas da internet, né? Eu não uso antivírus. Então, pega vírus fácil aqui. Mas, eu não costumo baixar. É, assim, coisa assim da internet que eu não conheço, entendeu? Só baixa de site que eu conheço, né? Site que eu conheço, tudo eu acabo baixando. Ainda bem que não mexeram aqui, né? Ah, mexeram. Fizeram aqui um post. Será que alguém comentou? Ó, ainda colocou aqui o... Vamos tirar isso aqui. É que sabe o que que é? A gente coloca aqui é cripto, alguma coisa assim, né? Digital Art, NFT. Aí, o pessoal acaba invadindo. Mas, é isso aí. Consegui recuperar o Instagram, né? Agora, o Facebook aí tá bloqueado. Aí, eu venho aqui, ó. Aí, KB. E, R, C, U. Aí, ele dá falha. Aí, não entendi. Vamos fazer aqui, ó. Quando aquela conta tá bloqueada, ó. Vamos começar. Aí, P, K, U, X, H, E. Olha lá, ele dá falha. Então, tá bloqueada o meu Instagram. Não vou ficar esquentando a cabeça, né? Clube de Vinhos vai, né? Não sei a parceria com o Coleção NFT. E não vou esquentar a cabeça por causa disso aí. Depois resolve. Mas, se mandarem mensagem estranha de Bitcoin, essas coisas, não entrem, não, tá? Vamos lá. Vamos ver se já saiu a foto da moça ali. Que, por sinal, nem conheço, né? Bom, tá aí, tá? Então, é isso. Recuperei o Instagram. O Facebook não recuperei. Então, se alguém estiver mandando mensagem, alguma coisa do tipo, não clica, não. Beleza? Se inscreva aí no canal, ative o sininho. Compartilha. E é isso. Terminando aqui de fazer mais imagens, né? Da coleção. A gente conseguiu lançar na OpenSea, mas só que subiu um só. Eu também não sei mexer tanto no contrato. Tentei mexer ali. Acabou subindo só uma coleção. Só tem um Turuçu aqui, né? Que é o nosso aí. Tá? Subiu com as propriedades. Foi tudo certinho. É, mas... Infelizmente, subiu um só e... Eu não sei mexer tanto no contrato, né? Alguma coisa que eu fiz errado não subiu. Por exemplo, 100, né? Pra subir 100, por exemplo. E é isso. A coleção tá aqui. Depois, vou deixar aí na descrição também, pra vocês darem uma olhada. Tá? Vou até copiar aqui já. A gente tá resolvendo pra poder subir tudo, né? A coleção na... O contrato tá aqui. A gente precisa verificar e publicar. Ele deu um erro aqui também. Tá? Então, a gente tá contactando uma pessoa que sabe mexer em contrato, tá? Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Um abraço e fui. Um abraço e fui. Tchau.